75 anos de história nos quadrinhos e 25 nos cinemas. Batman comemora aniversário duplo este ano. E a correspondente Clay de Koch mostra uma exposição na Califórnia em homenagem ao super-herói. A sensação é a de entrar na Batcaverna. E também viajar no templo com os selas dos 7 filmes de super-herói produzidos desde 1989. A exposição comemora os 75 anos do Batman. E o tour, é bem dizer, um filme. Dura mais de duas horas. E aqui a gente pode ver figurinos que foram usados nas produções, carros do Batman e até descobrir alguns dos mistérios do Homem-Morcego. Eu sou o Batman. John é o nosso guia e vai nos mostrar os objetos mais concorridos desse passeio. Começando pela primeira roupa do Batman no cinema, quando Michael Keaton fez um mascarado na direção de Tim Burton. Mas John conta que a armadura mais fotografada é essa, usada por Christian Bale no último filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Destaque também para a coleção de máscaras, que mostra a evolução de cada produção. Não vejo a hora de ver a próxima com Ben Affleck, diz o guia. Os inimigos de Batman não ficaram de fora. Essa foi a roupa do Coringa, interpretado por Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas. Para os apaixonados pelo Batman, provavelmente essa é a sala dos sonhos. Aqui estão oito veículos, vindos diretamente das superproduções do Homem-Morcego. Pergunto para John qual desses carros os brasileiros mais gostam quando vêm aqui. O guia conta que este é atrás dele, o Tumbler.